O que são as estruturas metálicas? Elas que trazem sustentabilidade, economia e um layout super bacana para qualquer obra. O nosso convidado, o arquiteto Adalberto Montagnani, conta para a gente. Agora me diz uma coisa, quando você mencionou assim, bom, monta-se como se fosse um Lego, né? Como é que é isso? Você tem as estruturas e você vai fechando, você pode ir fechando elas? Pode. Então, você vai, primeiro, o projeto arquitetônico tem que ser muito compatibilizado com a metálica, com o profissional que projetou essa metálica. Então, os dois profissionais conversam, o escritório de arquitetura e a empresa, ou a construtora, ou a empresa que vai fornecer essa estrutura metálica. Então, isso tem que ser bem ajustado. A gente diz compatibilização de projeto. Então, isso é importante. Nessa questão da compatibilização, ele se torna depois um jogo de armar, porque é feita uma fundação, que ainda nós vamos fazer essa fundação com concreto e tudo mais, e depois esses pilares e as vigas vão ser realmente colocados na obra com gruas, ou através de mão de obra mesmo física, de mão de obra das pessoas, mas de uma forma de armar mesmo, de brincar mesmo, né? Que legal! Porque já vem dimensionado para aquele tamanho, para aquele vão, então vão ser armadas essas estruturas. É muito interessante o canteiro de obras de uma estrutura metálica. Olha que bacana! Ó, nós vamos querer visitar um, hein? Vamos ver vários. Olha que legal! E me diz uma coisa, e aí, na medida em que você vai fazendo os fechamentos, digamos, dos vãos, você fica livre. Você pode usar, digamos, o drywall, ou você usa... Chapa metálica. Ah, você usa a própria... Posso usar a própria chapa metálica, e além da chapa metálica, hoje nós temos para trabalhar como brizes, ou como decoração, chapas metálicas perfuradas. E aí o arquiteto pode voar, porque ele pode detalhar, fazer um desenho, isso é cortado a laser, tem todo um sistema industrial para isso, ou também já existem essas chapas no mercado. Mas é muito interessante. E como é que fica a acústica? Então, a acústica vai ter que ser trabalhada, porque a metálica não vai estar sozinha, né? Ela vai trabalhar junto com drywall, como você falou, com revestimentos, de repente, de madeira, ou de outros elementos, que vão ajudar a questão acústica. Porque só a metálica, realmente, ela não tem uma boa apropriação acústica. A obra, claro, vai ter que ser vestida também, né? Então, o piso vai influenciar, alguns revestimentos vão influenciar, para que fique um ambiente confortável, termicamente, esteticamente e a questão acústica é muito importante. É, até porque nós estamos falando da estrutura, né? Depois que se faz a estrutura, aí vem todo o resto para se montar, a obra, a casa. Sim, e o teto também é metálico, né? Nós podemos usar metálico. Uma obra pode ser toda metálica. E você sabe que quando fala de estrutura metálica, às vezes eu fico pensando assim, né? Pilar e viga. Só no Lego, digamos, pilar e viga. Quer dizer que você pode ir com os fechamentos todos. Sim, nós podemos ter. Por exemplo, hoje em dia, eu uso, em 90% das obras, das minhas obras, telha sanduíche. O que é isso? Que é uma telha metálica, com acabamento também em isopor. Então, isso daí propicia a questão acústica, que ajuda muito, e a questão térmica também. Ela consegue melhorar a questão térmica. Então, você pode ter fechamento por cima, metálico, com estrutura metálica de telhado, pilar, viga e até fechamento de parede. Então, você pode construir uma obra inteira de metálica. Bom, então quer dizer que a gente, é possível fazer toda uma casa, né? Com as estruturas metálicas. Sim. Agora, como é que é a questão do tempo? Uma casa, digamos que a opção seja essa, nós vamos partir para uma obra toda de estruturas metálicas. Como é que é o tempo em relação, em comparação, por exemplo, com uma obra convencional? O tempo físico é mais ou menos, especificado em 60% a menos, né? Então, assim, a metálica, você tem esse ganho que eu falei, de economia e tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Nossa, e como? Então, principalmente em uma obra comercial, você precisa diminuir o tempo de obra. A decisão é metálica. Nem se pensa em estrutura convencional, quando se pensa em obra comercial. Principalmente em grandes edifícios. Você vê hoje em Dubai. Todos os prédios são de estrutura metálica, né? É verdade. Então, quer dizer que em prédios também se usam as estruturas metálicas? Principalmente estruturas metálicas por uma questão de leveza, de rapidez, de facilidade de montagem, né? Os grandes edifícios hoje em dia são feitos de estrutura metálica. Gente, olha isso. E me diz, e quando a gente olha uma obra, você consegue identificar imediatamente que é uma estrutura metálica? Não vamos falar você é arquiteto, porque o Adalberto vai olhar, vai saber. Mas, digamos, nós, leigos, a gente imediatamente identifica ela tem, assim, aquele layout próprio ou não? Não. Não, não necessariamente. Um arquiteto, né, que é um técnico, é um conhecedor, identifica. Mas o leigo pode não identificar e achar que é tudo alvenaria convencional. A não ser que você tenha uma peça muito explícita que realmente o arquiteto quis mostrar de cara que ela seja uma peça metálica. Entendi. Algumas obras minhas, sim, tem isso. Tem isso? Sim, algumas obras, sim. Mas aí foi de propósito. Foi de propósito. É uma questão estética, é uma decisão do arquiteto quanto à estética da obra. Mas pode ser que numa obra minha ou numa obra de um outro arquiteto, você olhe e fale, ah, ok, linda, mas você não identifica o elemento metálico. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é legal, porque as pessoas podem achar assim, não, legal essas informações todas, mas a casa vai ficar com uma cara metálica. É, mais fria, né? As pessoas têm essa ideia. Mas não, a estética pode ser uma estética tradicional, mas a alma dessa obra, uma alma metálica. Olha isso. E quando a gente vai para o universo da sustentabilidade que você mencionou, é muito bacana também da gente falar. É muito importante. Porque, e eu acho que precisa dessa conscientização, né, Adalberto? Hoje em dia, sim, né? Cada vez mais, acho que essa conscientização é muito importante. Nós estamos num mundo muito frenético e essa questão da poluição é muito importante. E a metálica proporciona isso, um canteiro de obras limpo, o que é muito importante. Nós temos aí a oportunidade, tivemos a oportunidade de estar em canteiros de obra da CB Metal, nossa grande parceira CB Metal, Construções Metálicas, que faz todos esses trabalhos, que é um trabalho sensacional. Sensacional. Eu trabalho muito com a CB, Construções Metálicas, eles têm todo esse aporte técnico, que é importante também, você ter um aporte técnico que dá ao arquiteto a tranquilidade de que vai ser executado corretamente dentro das normas da BNT, que é muito importante. Então, eles têm, são uma empresa, assim, extremamente idônea e muito técnica. Isso, pra mim, é importante. É. Essa questão da técnica, ela é importante. Sim. Então, ela é fundamental? Fundamental pra que a estrutura metálica trabalhe de uma forma correta. Senão, você não tem um resultado final satisfatório, né? A metálica, por si só, é um elemento muito importante e muito desejável pra obra. Mas tem que ser usado e colocado de uma forma extremamente técnica. Então, você diria que a pessoa, quando fizer a opção de ir pro universo da construção metálica, é importante que ela preste atenção, esteja atento ao parceiro, no sentido de ser uma pessoa que tenha esse aporte técnico, que tenha essa condição. Muito importante. Isso é condição primordial. porque no mercado, nós temos, como em todos os segmentos, nós temos empresas e empresas, né? Então, que o proprietário que quer trabalhar com a metálica procure um parceiro, uma empresa idônea que tenha esse aporte, esse approach técnico bem fundamentado. Que bacana, querido. Obrigada pela sua presença. Adorei todas as informações e as dicas. Mais uma vez, é um prazer te receber no nosso decore. O prazer é sempre meu estar com você e muito obrigado por tudo. Obrigada a você. Obrigada. E fica aí nossas dicas para que você saiba tudo do universo da arquitetura e decoração aqui no nosso decore. Os nossos agradecimentos a CB Construções Metálicas que traz tudo do universo das construções metálicas. Obrigada.